Eu estou seguindo no estudo de história da igreja, estamos falando sobre o Tertuliano e falar agora sobre um segundo livro que ele teria escrito, também nesse mesmo ano, no ano 197. O título do livro é As Nações. São, na verdade, dois livros que ele escreveu com esse título. Então, eu também peguei um trecho, alguns capítulos desse livro, para vocês poderem ver o conteúdo pelo capítulo. Bom, então, ano 197 da Era Cristã, estamos na página 12 do nosso livro 3. O capítulo 1 diz, o ódio sentido pelos pagãos contra os cristãos é injusto, porque é baseado em ignorância culpada. Ou seja, os cristãos são culpados por pessoas que dizem que são culpados, mas não sabem nem porquê. No capítulo 7 ele diz, os cristãos difamados, uma descrição sarcástica da fama. Seu engano e calúnias atrosas contra os cristãos são longamente descritos. Ou seja, ele vai descrevendo as aberrações que tem sobre os cristãos, e ele é bem detalhado nisso, falando que diziam até que os cristãos comiam o cargo humano. Capítulo 9, os cristãos não são a causa de calamidades públicas. Havia tais problemas antes do cristianismo. Eu achei interessante essa argumentação dele, né? Por que você diz que o cristão é o culpado se antes disso, antes dos cristãos existirem, já haviam essas calamidades? Bom, coloquei também um historiador que diz, no entanto, de maneira curiosa, cinco anos após essa sua conversão, por volta do ano 200 d.C., Tertuliano rompe com a igreja, ele colocou entre aspas, oficial, e passando a aderir ao movimento montanista. Isso aqui é interessantíssimo, irmãos. Eu comentei com vocês que nesses anos 160, 180, todos esses anos, agora também 197, esses anos existia igreja pentecostal nesse período. E Limeu de Lyon, ele cita isso. Uma das igrejas pentecostais era essa igreja Nova Profecia, ou igreja montanista. Eles usam esse termo para tentar ligar o grupo a um homem, a um pastor chamado montano. Mas, na verdade, era uma igreja na Batista, que não batizava criança. Nesse período ainda não tem discussão sobre batismo. Todos os apontamentos são de batismo após confissão de fé. Bom, então, era uma igreja pentecostal. E nós não encontramos na literatura nenhuma heresia dessa igreja. Recebe críticas diversas. Eles tinham rivalidade com a igreja de Roma, porque eles se diziam a igreja dos mártires, enquanto Roma era a igreja dos traditores. A igreja dos que adoravam o demônio para não morrer. Então, havia muita rivalidade entre eles. Então, apesar dele, ele colocou aqui entre aspas, porque todos os historiadores hoje sabem que não existia igreja oficial, não existia papa nesse período. Isso é uma invenção posterior, né? O comentário prossegue. Desde o ano 160, portanto, há 40 anos, havia uma divisão entre as igrejas e não havia igreja oficial. Tertuliano serviu a igreja de Roma, mas ao conhecer a igreja pentecostal, nova profecia, abandonou a igreja de Roma e aceitou Jesus como salvador em uma igreja pentecostal. É assim que nós falamos, porque a história comprova que, nesse período, a igreja de Roma já estava pregando heresia. Então, ele vai para essa igreja, nova profecia, e lá ele encontra, então, a verdadeira igreja. E a igreja de Roma já estava com ideias gnósticas, que era aquela corrente do cristianismo que assumia mesmo que, durante a perseguição, você podia adorar o demônio e comer as coisas dedicadas ao demônio e não tinha problema nenhum. Pensa como era a igreja dessas pessoas. Não era a igreja. Por isso que eles geraram essa heresia do gnosticismo. Amém.